Fala galera do nosso canal, posição de hoje aí, estou tendo a honra de compartilhar com o Fredão, um dos diretores aí da Inchopixel, responsável por toda essa produção dos nossos vídeos, de antemão agradecer ao Fred aí, toda a sua equipe, pelo excelente trabalho que tem desenvolvido aí, nos apoiando nessa ideia das filmagens, a posição hoje é uma queda de sacrifício de wrestling, vamos aplicar tanto de kimono como sem kimono, osso! Bem galera, estou com o Fred aqui na trocação em pé, estoura a pegada, ganho o braço dele por baixo aqui do tríceps, avanço a perna de fora, avanço a perna de dentro, me jogando de costas, fazendo a queda de sacrifício. Então galera, essa aí foi a posição da semana, uma queda de sacrifício, fácil de fazer, bastante eficiente, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de curtir, dá um like lá e até a próxima semana! Oss!